Boa, tem uma Boa, boa, boa Vamos, vamos Isso Boa, excelente Vamos, vamos, virou Quatro, mais uma Vamos, tá acabando, vamos Boa, 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 boa 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 Mantenha, mantenha, mais quatro perto, vamos Vem! Boa, bateu o cagavo aqui, boa chuva Vem! Boa, tem três, vamos, vamos Virou Cinco, quatro, vamos, mais uma, boa, vamos Vamos, vamos Vem, tira Vai, cara Tá se pegando um pouquinho Não, aqui, fala aqui Não, aqui não Não, não, tá se pegando Não, não, tá se pegando Vá lá, calma lá Tá vendo a cheira Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí a gente tem tudo leve a prova Vem lá, Diego, que bola Vamos, vamos Boa, boa, vamos, uma Vou abrir, vou abrir, vamos Vem! Vem! Vem, boa Isso aí, vamos Felicidade Vamos, vamos, vamos Dá pra chegar, dá pra chegar, botão A mão chegou, porra Vamos! Vem, corrida, porra Vem, tá Ó... Não, vc, não, vc, vc, vc... É um silico... Dois vagão Dois vagão de 15 Boa, Lucão, só temos uma Muito bom, muito bom Boa, boa, boa Isso, hop E três, vamos Quatro, boa, boa Mais uma, vamos Lucão Excelente Jogando pra trás Vai buscar, vai buscar Boa, saiu alto, saiu alto Boa, boa, boa Vamos lá, vamos lá Boa, temos três, boa, não cai Boa, vamos Tá acabando, vamos Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Isso, é boa, filho É boa, filho Vamos, vamos Isso, vai buscar Boa, não cai Boa, boa, boa Boa, boa Acelerando, acelerando Vem, vem Temos um Boa, vamos Isso, boa bola Boa bola Temos duas Boa, vai Vai, vai Boa Boa, boa 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 Isso, vamos Vamos, Tio, vamos Isso, uma lá Uma tapa Acelerar, vamos Isso, tá acabando Tá acabando Vamos Vamos, Tio, boa Mais uma Mais uma Mais uma Vamos Carraça, vamos 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 Vamos, Tio, boa Vem, Tio, boa Quatro, boa Boa, boa Boa, boa Vamos Toma as duas Fuma lá Boa, acelerei Boa sua Vamos, vamos Gabriel Isso, boa, boa Boa Boa, trocada Boa, trocada Vamos Ganha mais Ganha mais Vamos 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 Boa, respira Vamos, Murilo Boa Fez bola Vem, vem Tio, boa Tio, boa Tio, boa Tio, temos um Boa Vem, vem, vem Vem Tio, boa Esperança aqui Mais aqui Boa Esse aqui, ó Tio, já vem trato Vamos, acelerar Isso, bom, Murilo Temos duas Temos duas Taca a bola Isso Boa, boa Boa, boa Vamos Vamos É o curta Boa, sua Quatro Só mais duas Só mais duas Na raça Vamos Vamos Taca a bola Taca a bola Taca a bola Boa, Murilo Mais uma Vamos Vem, vem Isso Respira Puxa o ar Vambora Vamos É bora o jogo É bora É bora É bora Puxa 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 Rapaziada